Música Eu te aceito Eu te aceito Como o senhor Como o senhor Como o senhor Salvador Vai mano, em Salvador Da minha vida Da minha vida I know, I know We're gonna take it all the way Música 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 Você sabe que o próximo questionário da IBI mudou de data? Não sei Vai ser quando? Será no dia 7 de dezembro Música 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 Próxima parada, Centro Recreativo ABA Isso mesmo, agora temos um elevador que dá acesso direto ao CRA Centro Recreativo ABA, um local de comunhão para todas as idades Este é mais um resultado da nossa unidade Glória, in excelsis Deo Glória, in excelsis Deo We will raise our voices Deo Join the angels song on high Deo Oh, oh, oh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto